Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui de madrugada sem nada para fazer, não, aliás, eu tenho muita coisa para fazer, só que eu não posso porque não pode fazer barulho. Gente, quero fazer uma receita, né, eu falei para vocês que eu tenho aqui, olha só, olha só, olha só, tenho esses dois aqui, ó, há mais ou menos uns quase um ano já e eu quero fazer uma receita com eles, tipo, aqui tem letininho, aqui tem letininho, não pode fazer barulho, percebe, gente, é sempre assim, quando você não pode fazer barulho, é aí que você faz, o negócio cai, você tropeça, cai com cara no chão, derruba panela, é assim, agora é três da manhã, né, quase quatro e eu queria fazer um com, um pudim não, né, eu queria fazer um mousse de letininho com esses ingredientes, mas gente, não pode bater liquidificador, ó, tem um tudo aqui, gente, tem um letininho, tem um leite condensado, tem um creme de leite, acho que é melhor a gente não arriscar, não, né, melhor deixar para quando amanhecer, é, sabe o que era fazer agora que eu ia tomar um banho, tomar um banho bem gostoso, o que vocês falam, de madrugada? ó, aqui gente, nosso banheiro, o guarda, o guarda do banheiro tá aqui, ó, bem na porta do box, ó, olha só, olha só que doido, Sininho, entra lá, ó, ele abre o box, ele abre o ralo e fica assim, abre aí, ó, Sininho, ó, gente, fica olhando, ó, ele adora, ó, peraí, aí você abre, ó, ele corre, bom, agora eu vou tomar um banho com a minha luzinha azul, já amanheceu, né, podemos fazer barulho, né, dá tanto, porque eu vi que a lei do silêncio vai até sete da manhã, e agora é tipo cinco, cinco e meia por aí, mas vou fazer, né, vou fingir que tô fazendo, né, mas imagina a mãe que tem que fazer comida pras crianças por filho, não vai, não vai, não vai, não vai poder fazer só porque ali fala que ia ter sete, nada a ver, né. Acessando aqui, tem duas, ó, gente, duas caixinhas de creme de leite, agora uma caixinha de leite, caixinha não, uma latinha, né, uma lata de leite condensado, inclusive, esse leite condensado tá aqui, gente, como eu falei há muito tempo, aliás, ele tava na outra casa, ele veio lá da outra casa até agora, né, e finalmente estamos usando. Em seguida, ó, uma xícara de leite em pó, eu vou usar, mas, ó, tem que usar metade agora, bater isso daqui e usar a outra metade, rapidinho, ó, um, dois, três e, um, ó, tá pronto aqui, bate aí tudo, ó, como fica, gente, nada a ver, né, é sexy, gente, isso aqui vai virar um mousse, eu tô duvidando, hein, eu tô duvidando, eu vou botar aqui nessa travessa, ó, e eu tô duvidando se vai virar um mousse, que não vai dar certo, tomara, né, tomara, porque foi o quê? 30 reais, mentira, não, mas, gente, se eu fosse comprar os ingredientes separados seria bem caro, mas, bom, vou botar na geladeira, vou tirar umas 4, 5 horas, inclusive, gente, ele fica muito raro, ó, vocês estão aí dentro da geladeira, vou botar ele aqui do lado de vocês, aqui, ó, peraí, é muito raro esse negócio, ó, faltou um ingrediente que na receita não falou, e eu achei estranho, por quê, né, 3 ingredientes sem nada que dê consistência, é óbvio, vai ficar mole, né, e, ó, aqui, ó, gente, tô com um monte de moedinha, eu vou na loja de 1 real comprar a gelatina que tá faltando, eu tinha aqui, gente, ela tinha lá, eu procurei tudo, não tem mais, sumiu, desapareceu, a gente vai lá comprar, né, ó, é o que tem, se você não vou pegar mais, né, enfim, né, só uma gelatina, é bem baratinho, bora lá, e, fechado, será que é só de 9 horas? É, dá muito cedo, né, e aqui está o elemento que faltava, gente, ó, deu um tempinho lá, comprei a gelatina, né, ó, gelatina sem sabor, em color, era isso que faltava, hidratei, dissolvi, agora é só botar aqui e bater, ui, agora vai, hein, agora vai, coloquei até leitinho, põe em cima pra decorar, ó, é, agora vai, vou deixar a geladeira, mais ou menos 2, 3 horas, em seguida, a gente vai ver como vai ficar, como coloquei a gelatina, a gente vai endurecer rapidinho, rapidinho, e passou um tempo aqui, olha só, nosso mousse, isso gente, não, não aceito, sério, eu tenho, eu não sei porquê, mas toda vez que eu coloco gelatina nas coisas, eu sinto que eu tô meio que trapaceando, entende, porque gelatina é muito fácil, tudo fica duro com gelatina, sabe, tudo fica rígido, bonito, então, assim, não vale, não vale, não, vale, não, vocês decidem aí, vale ou não vale botar gelatina nas receitas, sobremesas, né, eu não sei, eu quero ver como vai ficar, esse, né, a gente é um mousse, é um mousse, gente, isso daqui, né, não é igual os outros, mas tá um mousse, vê aqui como tá, ó, toma, gente, hum, hum, olha só, é, ó, aí tá balançando, olha, ó, 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 clássico da gelatina, isso aqui passou margem mole, não, ó, não vamos julgar, ó, na gente, a parede fica boa, mas que é, parece geléia, hum, 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 fica, fica, fica gostoso, hum, um sabor bem forte de leite, né, leite em pó, e, hum, a peça da consistência de gelatina, é bem, é bem pouquinho, não parece uma gelatina gelatina, né, fica bem pratinha a consistência, claro, né, não parece aquele mousse tradicional que você passa o negócio assim, ó, e chega a raspa, não, você vai passar, ó, e, ó, tá vendo, ó, você vai passar o negócio, ó, sobe tudo, então, assim, mas, ó, ó, tá vendo, não, mas, gente, é gostoso, hum, é realmente gostoso, hum, uma outra forma de você fazer esse mousse sem colocar a gelatina é usando aquele chantilly, ou então, nata, você usa nata, enfim, né, bate, faz o chantilly e coloca aqui dentro, aí fica milhões, eu acho que, sinceramente, era pra ter feito isso, mas, é, eu não tenho nata aqui, né, gente, Eu nem sei onde vem de nata por aqui Porque não vai sair nem mais Um parado de vender Mas a nata também deixa Bonitinho do ninho Aí tá aí a dica Fala ou depois me fala como ficou Mas gente, falando de sabor, ficou um sabor muito gostoso É um doce bem, bem, bem doce Tem sabor de leite ninho E eu gostei, gente, espero que vocês gostem também Eu não vou colocar a colher aqui de volta Porque se eu colocar, se eu botar a colher aqui de volta Vai ter um monte de gente criticando Ah, que nojo a colher Mas gente, só tem eu aqui, só tem eu Eu vou comer escrito sozinho Mas bom, foi isso, pra gente gostar, tá muito claro, né Deixa eu ver aqui, ó Pra vocês verem direitinho Nosso mousse, moussezinho de leite ninho É... Quantas espinhas vai aparecer na minha cara, hein Porque eu tento ler essa lactose e aqui é muito leite Mas é isso, gente Deixa o like Vou deixar aí embaixo, descrição de vídeo A receita que eu usei, tudo certinho Gostou do vídeo? Curtida Se inscreve no canal Mais tarde aqui de novo no próximo vídeo Beijo, até mais Tchau 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 Tchau